No episódio de hoje, a gente fala da supervalorização do Bitcoin nos últimos meses. Também falamos sobre o Fed, que pode não cortar juros em dezembro nos Estados Unidos. E ainda, o balanço da Nvidia. Resultados bons, porém, não animaram tanto assim os mercados como imaginavam. Esses três assuntos super quentes da semana no mercado, você ouve agora com a gente aqui no Investidor em Fogo. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio. Hoje é 22 de novembro, o ano está chegando ao fim, mas a gente segue aqui atualizando vocês dos assuntos mais quentes do noticiário econômico de investimentos do mercado da semana. E hoje estão de volta Sabrina Lima e Martim Iglesias. Tinham dado aqui umas férias para a gente, é isso? Martim aproveitando, vou fazer as honras por você, porque foi seu aniversário. Então, parabéns e bem-vindo de volta. Ah, muito obrigado, Renata. Puxa vida, muito obrigado pelo carinho mesmo. E aqui, a todo vapor aqui depois de umas breves férias. Muito bom. E você, Sabrina, tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo certo por aqui. Na última gravação estava no Acre, essa semana estou no Rio de Janeiro, mas sempre presente quando possível aqui no Investidor em Foco. Gosto muito de estar com vocês. Ah, coisa boa ter vocês aqui com a gente hoje. E tem assunto super curioso para falar, tem indicador, tem assunto de balanço. Mas quero começar pela curiosidade, né? Porque esse mercado de moedas digitais, ele ainda dá para ser chamado de recente, né? Então, tem muita coisa curiosa que acontece em torno dele. Uma delas é o comportamento dessas moedas, né? O como e quando e quanto elas são capazes de oscilar, o potencial de volatilidade que elas trazem. E aí, queria trazer para a gente conversar um pouquinho, essa supervalorização do Bitcoin nos últimos meses. Em fevereiro, eu estava pesquisando aqui antes da gente gravar, o Bitcoin custou aproximadamente 50 mil dólares. Claro que ele varia toda hora, todo minuto, mas pegando um recorte, ele chegou aos 50 mil dólares em fevereiro. Nessa quinta-feira, antes da gente gravar esse episódio, ele quase havia dobrado. Ele chegou a custar 97 mil dólares uma moeda de Bitcoin. Aí, lembrando que nesse meio tempo, entre fevereiro e novembro, houve o halving, aquele evento que a gente comentou aqui mais de uma vez, que previa o corte na emissão de novos Bitcoins. Esse corte, por si, já previa uma escassez e isso poderia valorizar a moeda digital. Então, o cálculo que se fazia era de que no ano, imediatamente após o halving, pudesse haver uma valorização. Só que veio, além do halving e de outros adventos de mercado, ETFs de Bitcoin e por aí vai, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que impactou imediatamente a moeda, assim como a indicação de Elon Musk para o novo governo. Esses são só alguns pontos, né? Tem aí muitas outras coisas envolvidas nessa valorização, hein? Não, eu acho que esses são os principais pontos mesmo, Renata. São pontos extremamente importantes. E o interessante para mim é que tem algo de finanças comportamentais, né? Que é muito comum que quanto mais um ativo sobe, mais pessoas começam a se interessar por ele, né? O interesse aumenta na medida que o preço aumenta, o que pode ser arriscado, tá? Às vezes é essa dinâmica que gera movimentos exagerados no mercado. Aqui, conselhos para investidores que eu posso dizer, em primeiro lugar, a gente está falando de um ativo, como você comentou, Renata, de muita volatilidade. A gente estima o risco disso mais ou menos como quatro vezes o risco da Bolsa Brasileira, tá? Então, você pode ter movimentos fortíssimos de alta, movimentos fortíssimos de queda, já vimos algumas vezes é isso. O conselho que talvez eu possa dar aqui é para quem já comprou, se eventualmente, por causa da valorização, ele acabou ficando, o investidor acabou ficando com uma fatia muito grande da sua carteira exposta ao Bitcoin, portanto, com muito risco na carteira, acho que valeria a pena pensar se não vale a pena vender uma parte, botar no bolso, redirecionar, ajustar o risco. Pode ser uma estratégia válida, acho que vale a pena pensar e analisar isso. Assim você adequa o risco da sua carteira, evita que ela fique tão arriscada. Para investidor que não tem Bitcoin, vale pensar, tá? Vale sempre pensar se não vale a pena ir comprando alguma coisa, o risco que se tem aqui é de que se a gente está falando de um ativo com tanta volatilidade que ele comece a cair, por isso se alguém quer e não começou, talvez ir aos poucos, comprando de pouco em pouco, respeitando uma concentração baixa num ativo de tanto risco, a gente tradicionalmente recomenda ter exposições abaixo de 0, 1, 2, 3% para os perfis conservadores, moderados, arrojados ou agressivos, obviamente vai da preferência de cada um, mas a gente entende a partir de mecanismos tradicionais das finanças, retornos esperados, riscos, correlações, exposições dessa magnitude são interessantes, tanto para temperar uma rentabilidade da carteira e também para evitar que possa haver uma desvalorização que machuque muito o investidor, que a gente não pode descartar isso. Então, provavelmente, a gente está se aproximando de uma marca muito importante, que poderiam ser os 100 mil dólares, um número referência, que às vezes pode ser uma âncora, que pode estartar mais comunicados, mais matérias, mais conteúdos sendo gerados por isso, é importante a gente sempre manter essa visão da diversificação, sempre evitar aí um risco particularmente em um único ativo. Então, acho que são essas as considerações que acho que tem que estar presentes, Renato e Sabrina. E aí a outra coisa é, geralmente quando você vê uma dessas coisas, começa a aparecer uma questão de arrependimento, de quem não comprou e de quem comprou. Puxa vida, eu devia ter comprado bem mais. Tem uma série de coisas que acontecem aí, que a gente começa a ver. Puxa vida, por que eu não botei mais dinheiro? Não, acho que o mais importante de tudo é manter uma estratégia, manter um plano e manter, de fato, o nível de risco dos investimentos bem adequados à sua tolerância e aos seus projetos. Então, certamente para quem tem baixa tolerância ou tem necessidade de liquidez imediata, tem que tomar cuidado em colocar dinheiro em um ativo com esta volatilidade. Então, são considerações aí para ter em mente, Renato. Eu queria trazer um ponto adicional, gente, porque a gente está falando do Bitcoin, mas é a mais antiga, a mais tradicional criptomoeda, mas a gente viu recentemente também, depois das eleições, algumas outras criptos, como a Dogecoin, por exemplo, também tendo um desempenho superior. Então, pode acontecer em alguns momentos, o investidor que já tem Bitcoin e talvez ache que está em um preço elevado, ele vai procurar alternativas, ou até realmente outros investidores, novos investidores, procuram essas altcoins interessantes à medida que eles vão vendo esses resultados positivos. Lembrando que a gente trata, então, as criptos na classe de alternativos, como o Martim falou, que a gente precisa realmente se atentar ao percentual para cada um dos perfis, e a gente tem alguns produtos que a gente pode utilizar para viabilizar o preenchimento dessa classe na nossa carteira. Então, só para exemplificar aqui, então, dentro da nossa recomendação, a gente tem o ETF, Bit11, ou Itaú Index Bitcoin, ações, mas há algumas possibilidades para a gente pensar nisso, mas achei legal esse ponto, que além da própria cripto principal se beneficiar, como a gente está conversando, algumas outras acabam seguindo a sombra aí, e também subindo nesse momento. Muito bom. Agora, eu preciso dividir com vocês uma informação que o professor Martim ficaria orgulhosíssimo aqui, da sua pupila, que deixou seus vieses de lado, e está até hoje com sua fração de Bitcoin comprada quando valia menos de 8 mil dólares. Acabei de ver aqui no meu. Nossa, muito bom, hein? Muito bem mesmo. Parabéns. Não é? Obrigada. Tem gente que diz que é mais difícil manter na carteira um ativo que se valoriza muito do que desfazer-se rapidamente de um ativo perdedor, né? E acho que certamente esse é um dos grandes passos para se tornar um investidor muito bem sucedido, que você já se tornou, né? Graças a vocês, né? Não, mas brincadeiras à parte, são oscilações muito bruscas, né? Quando a gente acompanha na própria carteira, é até meio chocante às vezes. Mesmo que, claro, um investimento muito baixo, até porque, no meu caso, eu queria experimentar um mercado que eu não conhecia nada sobre ele, mas é uma oscilação, de fato, muito brusca, dados os dados que a gente trouxe aqui para exemplificar, né? Bom, a gente tem mais duas pautas aqui para o nosso episódio. Vamos falar de juros norte-americanos, porque a gente tem falado a cada reunião do Fed, a cada reunião do Copom, tem trazido muito o impacto dessa curva de juros por lá, na nossa própria política monetária aqui, e o mercado já trabalha com uma expectativa de pausa nesse ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. Na reunião de dezembro, que é a última reunião do Fed de 2024, a gente falou aqui, após a eleição de Donald Trump, que os novos rumos da política econômica, a partir do próximo governo, poderiam interferir em futuras decisões de política monetária, assim como podem interferir na condução econômica. Mas, além disso, na última semana, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, afirmou que o Banco Central está analisando mais dados antes da reunião de dezembro. Queria entender com vocês que componentes novos são esses que o Fed está atento para cogitar, pausar a velocidade desse ciclo. Bom, nós temos alguns pontos que a gente está de olho nesse sentido. Você trouxe até para a gente as falas da Michelle Balma, mas não foi só ela que trouxe alguns pontos de alerta. Então, a gente tem, por exemplo, o líder regional de Nova Iorque, o John Williams, ele falou, olha, estamos vendo progressos de desinflação, eles devem continuar à frente, mas o CPI, por exemplo, especialmente o núcleo, estamos falando de uma das medidas de inflação nos Estados Unidos, ainda segue elevado. Além disso, quando a gente pensa nesses dados, os últimos dados de atividade, que a gente até conversou em alguns episódios, como o próprio PIB e outros nos Estados Unidos, mostram que a economia está bastante forte. Então, não teria tanta urgência de acontecer esse corte de juros. E é isso que tem acontecido. Quando a gente olha uma ferramenta que mede essa probabilidade da taxa básica de juros americana permanecer estável ou cair, ou, enfim, oscilar na próxima reunião, a gente já tem quase uma probabilidade de meio a meio. 50% de manutenção e 50% de haver uma baixa de 0,25 ponto percentual agora, na última reunião do ano, na reunião de dezembro. Bom, basicamente, então, os dados que mostram que a gente pode ter realmente essa pausa na próxima reunião do FED são essa questão do núcleo, da inflação, que ainda segue pressionado, aqui pensando principalmente no CPI, e também essa questão da atividade. Como a economia está forte, a gente poderia, o FED poderia manter esses juros no nível elevado por um pouco mais de tempo. Mas foi interessante isso. Essa semana, realmente, vários dos dirigentes regionais trazendo esses alertas, essas falas um pouco mais cautelosas, e aí é como você disse, a curva de juros já começou a precificar isso. Aqui, acho que vale a pena só destacar, de fato, a inflação continua convergindo, mas de uma forma cada vez mais lenta para a meta, né? Então, vem reduzindo o ritmo de aproximação para a meta, né? Então, de fato, aqui tem que ter uma cautela, e acho que foi isso que eu tenho falado, os dirigentes, o próprio Paulo tem falado isso, né? É que tem que ter esse cuidado ainda mais para a economia e o mercado de trabalho forte. Mas, de qualquer forma, os dados ainda continuam apontando para aquele soft landing, né? Que é o cenário mais importante, ou seja, o cenário no qual a atividade se mantém. Então, esse cenário de uma recessão que era o que mais preocupava os mercados, ele está sendo afastado, está cada vez mais longe, né? A gente está falando aqui de que os cortes podem não ocorrer na próxima reunião ou em alguma outra, exatamente porque a economia está andando de uma forma bastante forte e a inflação também não está cedendo. Então, vale a pena ter isso em mente, esse é um cenário do soft landing, que é um cenário que tende a ser positivo para os mercados de risco pelo mundo, né? Então, acho que o cenário que está se desenhando, ele é positivo, Renata. Perfeito. Bom, a gente acompanha, ainda tem uma reunião do Copom e uma reunião do Fed em dezembro, antes do ano terminar. Vamos seguindo nessa pauta e vamos também atualizar balanços. A gente destacou um para falar aqui, especialmente, que é o balanço da NVIDIA, que registrou uma desaceleração das vendas e uma redução na margem de ganhos. Os papéis chegaram a cair mais de 5% logo após a divulgação dos resultados essa semana e apesar das estimativas aí de lucro e receita terem sido superadas em relação ao que esperava o mercado, os investidores não ficaram tão animados. Queria entender de você o que de fato impactou, afinal, a NVIDIA é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje à frente da implementação de chips de inteligência artificial e quanto mais esse assunto ganha espaço, mais a NVIDIA também ganha o seu próprio espaço. Acho que aqui tem um ponto que a gente pode pensar para ter acontecido esse contrasenso de certa forma, os números vieram bastante positivos, mas ainda assim, no pós-mercado as ações caíram, que pode ser justamente um efeito de correção. Então, só para ilustrar aqui para quem está nos acompanhando, até meados dessa semana, a NVIDIA acumulava uma alta de quase 200% só nesse ano, 192%, então, e ela vinha superando com folga qualquer um dos seus concorrentes no setor de fabricação de chips. Obviamente, nesse momento de divulgação dos resultados, fica toda uma expectativa do mercado para os números e eles vieram positivos. Quando a gente olha, por exemplo, o lucro por ação, a NVIDIA registrou 81 centavos de dólar e o mercado esperava 75 centavos de dólar. E eu acho interessante trazer também que nesse momento, o investidor está ali acompanhando e ele olha para o guidance da empresa. O que eu posso esperar daqui para frente? Será que esses números positivos devem se manter? E também o guidance que a empresa divulgou de faturamento, de expectativa de receitas, todos muito positivos. E é como você falou para a gente, Renata, a NVIDIA tem sido a maior beneficiária do boom de inteligência artificial. Em 2024, como eu contei, as ações quase triplicaram, consolidando a empresa como uma das mais valiosas de capital aberta no mundo. Então, eu entendo que um efeito que pode ter acontecido nesse momento é muito mais um efeito de correção do que necessariamente de frustração com os resultados da companhia, que novamente realmente foram muito bons. Só complementando aqui, você sabe que o Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Eu diria que no mercado as expectativas são a medida de todas as coisas. Então, quando as coisas vão bem ou mal, é em função daquilo que se esperava, não daquilo que foi. Então, eventualmente, você tem balanços bons com lucros crescendo, com desempenhos, mas às vezes o mercado esperava ainda mais. Então, quando você compara com aquilo que era esperado, às vezes o resultado talvez não tenha sido tão bom quanto se esperava. se esperava um crescimento ainda maior. E a expectativa de crescimento dos resultados é importantíssima no valuation de uma ação. Não só o resultado presente, mas como será o comportamento futuro das ações. Então, eu acho que uma combinação, tanto com o que a Sabrina falou muito sabiamente ali sobre a questão da forte valorização, mas eventualmente alguma coisa que se relaciona a que as expectativas eram até possivelmente ainda maiores do que aquilo que foi divulgado. Martim, se o mercado fosse fazer uma análise, o analista diria para ele mercado, você que lide com a sua expectativa frustrada e não coloque a culpa em alguém. É verdade, é bem isso mesmo. Não é? Muito bom. E semana que vem? Temos agenda boa, Sabrina? Temos agenda vazia? Deixa eu só fazer um comentário antes? Claro. Eu não gostei porque semana que vem não tem feriado. A gente já está com duas semanas sem feriado. Entendi, você está ficando mal acostumado, Martim. Bom, estamos mal acostumados por aqui com o feriado e agora é a vez do norte-americano aproveitar esse momento na quinta-feira, dia 28 de novembro, o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Mas temos realmente agenda cheia semana que vem. Só para ilustrar, a gente falou um pouquinho hoje de inflação. quarta-feira vai sair o núcleo e o dado cheio também do PCI, que é a medida de inflação preferida do Banco Central Americano. Aqui no Brasil, acho que o que a gente tem de destaque, IPCA 15, que é a nossa prévia da inflação, já dá um gostinho de como virar o IPCA no próximo mês. E temos também dados de emprego. A gente tem acompanhado bastante de perto a atividade. Então, na quinta-feira da semana que vem, temos dados do Caged saindo para a gente também. Temos, para fechar a semana, no final da semana que vem, CPI da zona do euro, que é um dado importante também para a gente acompanhar os dados ali, da União Europeia como um todo. E temos na China também dados de atividade com PMI industrial. Então é isso, semana com alguns assuntos para a gente tratar no próximo episódio do Investidor em Foco. E aqui só uma observação, o dia é de ação de graças e não de ações de graças, porque o mercado tem subido bastante no último ano. muito bom. Com essa vamos embora, né, Sabrina? Vamos, vamos. Fechamos bem. O nosso aniversariante da semana é inspirado, trouxe um famoso para a gente hoje. Não é? Muito bom. Super inspirado. Muito bom. Gente, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada. Até mais. Até. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem a gente está de volta por aqui esperando vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.